Salve o Príncipe Reinaldo Eu consegui alegrar meu coração Logo que a gente se viu Colou uma emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que está vindo por aí Sem ao menos esperar Pensando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Não, pra que lamentar Se o que aconteceu Era de inspirar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Você me entendeu Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu Pro clima ficar bacana Vocês cantam e bate na palma da mão Vem, vem Você entrou na minha vida Abusou e abusou Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comovem Não me comovem Não me comovem Não me comovem O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim E de mim Nos ergos que tanto insistiu por prazer Abigaste de mim E me diz que é carente de amor Então você tem que é carente de amor Então você tem que mudar Procura Se precisa pode me procura Eu falei pra você Se precisa pode me procura E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Abusou e abusou E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não me comovem Não me comovem Não me comovem Não me comovem O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim E de mim Nos ergos que tanto insistiu por prazer Abigaste de mim E me diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procura Procura Se precisa pode me procura Se precisa pode me procura Barulho, 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 barulho Que agora foi Barulho, 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 barulho 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 Barulho, 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 barulho